para um monte de coisa na loja e tu upa o passe, aí tu completa o passe bem rápido, ganha as moedas, envolve dinheiro, né? É, daí tá usando, tá fazendo um exploit do jogo, né? É, aí já não é bem um glitch, né? É, aí tu tá usando o glitch pra poder farmar, né? Pra ter benefício, é, pra ter benefício até, não é financeiro, mas tu ganha um monte de coisa ali, aqueles code points, aquela coisa toda, tu upa rápido os negócios, aí eu já acho mais arriscado. Eu gosto de jogar, eu gosto de passar o trabalho mesmo. Ah, eu não lembro de passar o trabalho, não. O importante é mesmo eu jogar, né? Eu não fico fazendo isso aí, porque eu tenho medo de estar em guardo, nada, aí eu faço, eu faço, milhões de gente faz, daí eu faço, e tu cai. Como uma vez eu tava jogando, meu Deus, agora eu tenho um Warzone 2.0, Warzone 2.0, 2020 e 2. Ué? No YouTube agora tem dois Warzone. É, não, é o Warzone normal, o 2020. O 2.0 e... é que vai ter um que vai estar escrito Caldeira, né? Warzone Caldeira. Por enquanto tá só um... Não tem Caldeira? Porque disseram que um ia ser Warzone Caldeira, e o outro ia ser Warzone Warzone. E aí, no caso, a gente... A gente tá jogando Warzone Warzone mesmo, 2020. Warzone Warzone que é Warzone. É, Warzone 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 Nades. Warzone Warzone que é Warzone. Naquele protocolo, o Caldeira protocolo parece ser legal, né? Eu já tô vendo no vídeo ali do pessoal jogando, eu tô gostando, mas... Qual? O Caldeira protocolo, mas é muito caro, né? Já peguei outros jogos, mas é muito caro. Gostaria de jogar, não vou mentir. Né? Mas... Ah, eu vou esperar a promoção. Esse jogo aí tem cara que vai entrar Game Pass aí já já. Ele é bom, mas também não é... Ele é limitado, né? Uma história, acabou a história, acabou o jogo. É, não vai ter mais nada, né? Eu vou baixar o... O... O Darktide ali. Dá pra jogar. Deixa eu baixar hoje, eu vou baixar... A versão do console vai sair em janeiro, parece. Ah, não saiu ainda? Não, eles... Como é que é? Eles... Adiaram. Ixi... Deve dar um rolo, então. Fazendo as de facção. Tô, cara, tô... Fala. É a lenda, né? Eu tô... Consegui fazer um pouquinho da... Essa da metralhadora da Rambo lá. Só faltam os três helicópteros, só que ontem eu derrubei alguns e não contou, não sei porquê. É, o meu eu tô aqui, ó. Reparem veículos, posto de gasolina, posto de combustível. Extraia sete galões de combustível. Tem uma aqui. Deixa eu quantos. Extrai cinco. E reparei três carros. Só dois. E tem um aqui, ó. Vá ter almas racite. E desite... E... Desite. Deposite 20 partes de equipamento letal no container de lixo do beco da Sarvana Hotel, ao norte dos Correios. Tá fazendo isso aí também. É. Depois extraia com granada de luz, granada de luz, granada de gás. Extraia com sete galas de detecção. Escolhe esse do negócio de depositar lá no Yamazra City. Esse eu tenho. Aí eu tenho um aqui, ó. É... O White Lotus também tá fazendo, né? Aham. Então é muito White Lotus. Aquela de extraia com sete série de baixa. Né, essa ainda não tem, não. Não tá ainda? Ah, tá. Então vamos... Das que tu tá fazendo, eu posso fazer junto a... Eu vou colocar 20 itens letais lá. É, e o abasteço ali, a gente faz também, que é classinho. Mas, Rafa, eu tô naquela lenda ainda. Quase terminando a legião tier 3. Na White Lotus eu tô tier 2. Eu tô querendo terminar isso aqui pra liberar o Black Moles aqui. É, tem que ele fazer 2 escalão desse aqui pra poder liberar. É, entendi. É que esse negócio aqui... Eu tô no escalão 2 da White Lotus ainda. Eu tô no 3 da legião, mas... Ah, mas tu tá no escalão 2 do White Lotus? Então tu tem essa que eu falei do... Passa extrações com sete série de baixa. Que é o primeiro ali. Ah, é, tem. Essa aqui eu tenho. Então, se quiser fazer isso também... Essa segunda aqui, ó, de pirar a plaqueta aqui, não é difícil, cara. Porque quando o cara wipa um squad, dá pra pegar a plaqueta. E essa última ali, ó, pide e extrai duas informações da Black Moles. Eu acho que é só tu fazer aquelas missões de inteligência lá dentro desse lugar aqui, ó. Rohan Oil. Rohan Oil é aquele bagulho que tem até os nozes de petróleo lá em cima, perto da cidade destruída. Mas como é que eu troco aqui? Dá pra trocar mais o... Ah tá, tem um ajuste. Ah, dá pra ajustar aqui? Ah, dá pra mudar aqui, ó. Mais precisão, mais alcance. Olha que loucura, gente. As armas verdes aqui, ela tu consegue mudar mais precisão, mais alcance. Caramba, mobilidade. No armeiro? Uhum. Tipo de Kastov, eu achei. Kastov é boa. Bora, eu estou pronto já, a hora que quiser aí, hein. Mas onde é que tu viu isso aí? Lá no armeiro, ó. Armamento. Daí tu escolhe a arma lá, né? Daí tu vai na arma lá do armeiro. Na arma verde, né? Não, na contrabando. Aham. Daí tu vai no armeiro, daí tu consegue clicar e ajustar. Em cima do i, do negocinho. Né, tipo, lei, mira, laser. Consegue ajustar. Pra ser mais preciso. Mais alcance. Mais mobilidade. Mas qual botão que eu aperto? Não é, ajustar em cima do... Em cima da arma. Não aparece um ajustar em cima da arma? Quando tu clica na peça que tu quer trocar, não aparece um ajustar mais em cima? Ah, tá, peraí. É, talvez que a minha castor tá nível 21, né? Não sei, né? Não sei se tem diferença. Ah, eu acho que depende do item, peraí. É, não é todos, é só ajuste de coronha. Teve uma vez que pra mim apareceu um símbolozinho, parecia um gráficozinho lá. Eu esqueci o nome do tipo de gráfico. É isso aí mesmo? É isso aí? Ah, tá. Já apareceu pra mim, mas eu nem sei o que eu fiz. É, em cima do armeiro ali, tem um ajustar e aí tu coloca. Bora, eu tô pronto, tô pronto. Tu vai ir com arma? Eu tô com o Kastov e o M.M.R.F.N.I.P. de precisão, precisão. Eu tô sempre indo com arma, né? Mochila pequena, tô com mochila pequena. Não sei se eu preciso achar uma mochila grande ou média. O cara droppou pra mim ontem aquela arma do cientista químico. Ele droppou, daí já liberou a M13. O cara que dá life. Ah, M13, eu queria... Podia depois armar um... Uma invasão naquele lugar. Não, eu posso aqui, ó. Tu quer liberar a M13? Mas ele vai me jogar arma no chão? Não, eu vou jogar arma pra ti aqui. Pera aí. Agora eu liberei, eu pego uma M13 capada mesmo. Drogo pra ti, é só. Eu drogo com arma pra ti e a gente vai... Nossa, M13 eu posso... Tá, mas nem vai com arma, nem vai com arma. Tira tudo. Eu vou droppar a M13 pra ti e aí, assim que eu droppar, a gente já vai pra extração. Entendeu? A gente só faz isso, tem medo. Ah não, vamos pegar ela e vamos usar um pouquinho... Mas se tu morrer, aí gera. Aí tu vai... A gente não vai poder extrair. Só conseguindo a M13, né? É, a missão agora é tu conseguir desbloquear a M13. Aí depois o cara... A não ser que tu já esteja com blindagem 3, como é que tu tá aí? Eu tô com blindagem 3. Ah não, então... Deixa pra próxima. Tá, mas vai levá-la agora ou não? Posso levar, posso levar. Mas vai levar ou não vai? Senão eu vou botar arma. Eu levo, eu levo. Eu tô meio atrapalhado aqui no arco. Eu vou sem arma, então. Tá. Só não consigo fazer muita coisa nela, cara. Eu tô leve, eu nunca usei ela. Ah, eu começo a usar ela, a gente já libera tudo, já nem. É a M13, aí eu vou pegar uma pra mim aqui, então. É uma M13B? Não é mesmo? É, é. Usou sem arma, então. Não. Vai com uma arma aí pra gente poder, pelo menos, fazer uma missãozinha. Botar aleatório? Botar aleatório pra ir junto? Não sei, tu que sabe. Não sei, são nós dois que irão aleatório. É, vai que um aleatório bom. Aleatório, sempre é um maluco, né? A última vez lá, a gente pegou aquele maluco lá, que se eu correr na frente, tanto tiro todo mundo. Tirando pra cima, me atirava em mim. Me atirava granada pro outro lado. Daí, muito, chamamos muita tensão. Não, a gente faz a nossa play, se ele quiser, faz junto. Como faz pra jogar com você? Tô assim. Boni? Ah, peraí, então. Como é que é o teu usuário, hein? Usuário? Tu joga um pouquinho com a gente, é que daqui a pouco o Felipão vai tá aí, mas aí dá pra tu jogar por enquanto. Qual que é o teu usuário aí? Obrigado, foi feio. Como é que ele adiciona, mano? Ó, tem a chave da torre de controle, a gente deu bom, deu boa a torre de controle, né? A gente pegou umas coisas boas lá, né? Sim. Ah, tu tá com ela? Tô, ainda. Tem uma, né? Eu usei duas, eu usei uma. Tem a chave da cabana da doca da caverna de Satiki. Nossa, tem cinco chaves. É aquela caverna que a gente nunca sai dela. Ou sai, mas sai tudo... Chave da embaixada dos Estados Unidos, chave do armário de armazenamento do extremo sudeste. Desgastada, né? Porque tu tem um chave do escritório do contrabandista de Taraki. Museu de arte, resort de Maziwek, o 302. E chave da cidade, chave dos correios do centro da cidade. Tudo sem chave aí. O cara passou uma dica, o cara passou uma dica ali. Quando tu vai pra um jogo com a chave, em cima aparece a localização dela, aqueles... Do UF, alguma coisa, tá ligado? Que aparece em cima ali. F. É, ali no... Quando tu abre o mapa, tem lá os... Aquelas linhas lá, tem a linha F, A, B, C, D... Aí ele fala mais ou menos onde que é. Ah, algumas dá pra saber. A chave do correio dá pra ver que tem um... Tipo uma cartinha no mapa, é lá. A chave do correio. Ah não, é, essas aí sim. São algumas que tem... Essas mais específicas, tem que descobrir onde que é. Essa chave do quadro 302, eu não sei bem onde que é. Não for pra hashtag. Chave do quadro 302, o hotel de... Ah, esse aí dá pra saber pelo hotel, se eu tô achando o hotel. As que tem a cartinha, as que são locais principais dá pra... É, dá pra se guiar pelo mapa. Chave do prédio, do principal do resort de Maui... Maui Z, Maui Z. Isso que eu peguei de alguém, essa chave, hein. Que é do hotel também. Ah, ele trouxe o Deadpool, hein. Puta, é, imortal. Como tu tá sem fone, o Deadpool aí, tu só vai seguindo a caos, hein. Não sei, ou marca quando tem um inimigo, marca uma missão. Eu tô aqui sem nada, hein. Não, eu droppa, tipo... Se tiver que fazer alguma missão, tu marca aí, mais ou menos. Acho que é bom a gente pegar essa M3, a gente já extrai, só porque não se vai ter ela, né. É, eu acho que é uma boa. Eu vou causando ela, daí. Eu quero liberar ela, daí. Ah, se ela é boa. Se ela for igual a do Code Mobile, nossa, ela é muito boa. Minha M3 do Code Mobile é muito boa. Não, eu disse que é a arma meta aí, do... Ô, Deadpool, então, se tu tiver o Discord, entra no Discord ali. Só escuta o que a gente estiver falando, que aí tu escuta na hora, né. É, nós devemos feitar com o microfone aqui, porém. Ele falou, como faz pra jogar só que do sinfone? Não, é que ele pode ouvir. Ah, breve. Obrigado, banho cheia. Teve dedo na cara. Vamos fazer o teleno. Sete. Tô fazendo com a missão... Vai tocar lá das partes no B com os galão. Vamos já pegar, vou tentar fechar uns postos, achar os galão. Me passa a M3 e a gente já estrai pra poder ter ela, daí. Vamos começar a usar ela. Porque ela é muito boa. Você quer estrair direto, então. É, vamos pro test, que você quer fazer uma missãozinha antes. Se não, a gente estrai direto. Você pega, só tem que pegar ela já, pra liberar ela já. Viu, Deadpool? A gente vai... Eu vou dropar o... Uma arma aqui. Se tiver mais tração perto, a gente vai estrair rapidão. Só pra ele desbloquear a arma aqui. Bem-vindo, almas-ra. Não manjo muito o score. Não, tranquilo. Tá show. Tá jogando bastante. Eu tô sim. Nível 136. Eu desbloqueei o passe inteiro já. Vou jogar alto o zone, tem mais nenhum jogo por jogar. Eu acho que vou jogar o Dark Tide. Vamos jogar o Hello Neighborhood 2. Ali sai gente ali na frente, né? Eu golpei aqui, ó. Andares. Ih, meu, o jogo tá bugado. Tô meio do travado. Alguém tem uma mira pra atirar lá? Tá vendo? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Cadê? Ó, tem uma extração aqui pra direita, pra esquerda. Peraí, porém. Ó, tem um colete 3, eu acho aqui. Nossa, eu vou morrer já, já. Deu. Vamos lá, vamos lá no forte. Essa extração é rápida. Caraca. Eles me acertaram. Volta, volta, volta. Vamos nadar aqui e já vamos estreio. O Deadpool pegou o colete aí? Não, acho que não. Acho que ele marcou pertinho. Ele tá com 3. Ah, ele já tá com o colete. Vamos voltar lá, vamos estreio rapidão ali. Vamos no forte. Bom, tô esperando vocês, hein. Bora, bora. Valeu, valeu. Ixi, não tem barco aqui? Ah, mas é rapidinho. Na dúvida. Até o dia que eles botariam um cubarão aqui. É, não duvido que eles vão colocar não, mas só não tem que ir um barco. No Halloween, né? Aham. Diz que agora no... No Scam, no Scam tem tubarão. Ah? Vai voltar o creme, por exemplo. Aonde? No Natal. Tu não lembra que tinha um bichão que ficava pesadinho? Eu lembro uma coisa, mas eu não joguei no Warzone. Eu já vi muito pouco. Eu já achava muito chato. Cara, tô escutando um... Tô escutando aqui. Susto, velho. Tava escutando um barulho de helicóptero. Ah, pode ser uma ventiladora aqui. Não, não era no jogo, né? Quando eu saí da água, parou. Daí a próxima já faz valendo, Jor. Foi só pra pegar a M13. A próxima vai ser pra M13. Se o Deadpool... Se o Deadpool não tiver o... Não tiver a M13 também dá pra fazer, pô. Daí vai liberar a tua no assegurado. Aí tu dropa... A tua vai tá como... Contrabando. Aí tu dropa contrabando pra ele. Puxa, aqui é um lugar horrível, hein? Bem difícil. Pode ter, mas é difícil ter. Porque o mais próximo é a gente ali. Olha, tem a chave daqui do lado. Tem gente, eu acho que tem gente mesmo. Lá em cima. Eu tô vendo ali, ó. Desceu, desceu. Ah, é um bot, é um bot. Eu vou pegar a armadilha. Outra um, confere os contratos com recompensa em dinheiro no mapa. Giro 4 do ponto de estação. É melhor chegar aqui rápido. Giro 4 pra encarregado. Objetivo de pessoal assegurado. A gente tá montando. Bom, ontem um cara... Um cara chamou um drone bomba dentro do helicóptero de distração. Super engraçado, velho. Morreu todo mundo. Ele chamou e já explodiu. Ah, mano. A gente ficou vivo, mas acho que o Filipão caiu. Mas se cair todo mundo no helicóptero, ele morre? Não. Ou te extrai? Se tiver só caído, não. Se tiver só caído, te extrai. É, tem que tá morto. Porque tem um bug que tu... Tu fica no local, tá ligado? Não fica dentro do helicóptero. Cara, tá muito alto o nosso aqui hoje. O que tá acontecendo? Ah, fechou. O... Já liberou já. É, o Rafael já tem o... Ele já tem? Sai com o grupo. Ele já tem M13, então não dá pra ir direto agora. Beleza. A gente foi só pra pegar o negócio. É, agora eu até ganho um colete 3. É, tu servei ainda. Com o colete 3. Peguei uma Kastov sem nada. Kastov eu gosto, hein. Devo dizer que... É, eu tenho uma Kastov completa. Ué? Devo dizer que eu gosto da Kastov, hein. Toma aí, agora tamo pronto. Agora é pra guerra. Agora eu vou só de M13 até. Até puxar lá boa. Bom, eu tô com aquela série de extração, os galão, e aquela do hotel do Norte dos Correios. Caralho, que mentou aqui, mano. O celular entrou na live do Kazibia. Mandei convite e eu dei de fogo. Ah, ele saiu do jogo. É, eu achei lindo. Saiu sim. Dá uma coque contra ele. E aí, eu vou te chamar aqui, senão tem que chamar o cara ali. E aí, eu vou te chamar aqui. Não tá conseguindo entrar, ô, Rafael? Às vezes dá uma bugada, né? Pra entrar. Bóris. Bóris Kazoi. Bóris Kazoi. Coeira. A banca... A M13 do químico lá é foda, velho. Pra ver que uma mirinha é boa. Não cheguei a usar. O cara me entregou, só dei uma olhada na mira ali. Parece ser boa, né? Não é a melhor, não deve ser o melhor loadout, a melhor combinação pra fazer ali de acessório, mas ela parece ser bem boa. A do arma do cientista, olha. A dele, ele tem mira pra longe, que eu vi. Mira pra longe. É, que mira pra longe. Parece ser boa, não parece ser a minha. O cara que droppou pra mim, ele tinha várias que ele droppou e já tinha outra. Ele tava usando outra e me droppou. A minha tá boa, a M13 que eu tenho no code mobile, é muito boa, nossa. É, eu lembro que eu usava no Warzone lá, na época de Verdance que eu usava essa M13. A derrete, o maluco, derrete. Aqui eu não sei como é que é, porque é diferente um pouco, né? Mas derrete. Aí a RPK já derrete o cara. Viu os shorts que eu botei lá? Tá derretendo aquele cara que a gente pegou de lado. Sim, sim. Mas eu ganho. A mira nem treme, tu viu? Uhum. Podia ver. Mas aquela não era M13, né? Não, aquela é RPK? RPK, né? Pesada. Parece RPK, os caras falaram que tá boa. RPK pesada, com 150 balas. Boas-vindas ao Mazra. Pesada de segurar o... Mas ela nem mexia, quase. Não tava nem com mira, tu viu? Depois tem na época que subiu não. É, então. E tem a mesma extração aqui, ó. Tem uma caçada aqui. Deixa eu ver que missão que o Deadpool tá fazendo. Abriu três call. Stress tem mil. Caraca. Só loucura. Encontrar de caça. Tem uma SMT, tu quer? Vamos ver. Caralho, dedicado com o maluco aqui. Olha o Sniper aqui, ó. Tem uma Sniper aqui em cima. Porra, tomei uns tiros já. Olha os maluco, os bot maluco aí. O que tem pra cima? Vou até ver o que tem pra cima aí. Olha o blocador de radiação. Oito mil, barra de ouro e mochila média. Uh, aí é bom, hein? Uns bichão chato, gente. Vamos sair fora já. Tem SMT, tem um... Ah, tem uma mochila média aqui, ó. Aqui, ó. Tem? Lá, ó. Quer matar o alvo? Eu tô. Um, assegure os suprimentos em um ponto de entrega pra aproveitar. Só deixa eu ver a missão aqui daí de novo. Tem que pegar três... Limpar três fortes. Nossa senhora, em 15 segundos. Caralho. Ah, se tá junto. Ah, se tá junto, tá. Tem cofre aqui perto. O forte dele. Ah, tem um forte lá dentro do... Lá dentro daquela ilha lá. Vamos fazer a dele. O que a gente vai fazer? Ai, caralho. A gente tá longe de Mazeracic. Dá pra fazer esse dele, então. Vamos fazer esse dele do forte, então. Marcar um aqui. Tem o forte da frente aqui também, ó. Acho que é mais fácil, né? Você que sabe, a minha? Marca aí, Deadpool. Qual que tu acha que é o melhor aí? Eu tenho que achar o... Eu tenho que achar o... Coisa, só. Como é que chama o nome? Bagulho, esqueci agora. Achar o... O negócio lá de... Calão de gasolina e reparar cá, ó. Vai no... Ó, ele marcou o... Ó, ele marcou? Tá, fechou. Onde ele vai? Lá na frente aqui, ó. Tem que cuidar daqueles botes chatos aí na beira, dá pra ir. Tão ali, eles tão ali, ó. E tem player aqui na esquerda também, tá aqui. Alguém parou ali, tá vendo? O barco ali, ó. Ou não? Não, acho que é assim. Tá vendo? Acho que é um barco ali. Eu vou sair ne... Eu se acostumei nessa direção ali, ó. E eu... Achei que aqui é mais fácil. Não, tô indo pra ir, tá vendo ali. Alguém parou ali. Completar contratos garante grana para comprar equipamentos e melhorias. Tem um arral aí nesse armário que eu matei. Achei que achar a chave do Forte, né? Ué, ele põe essa. Não sei. Ele mandou um ataque a ele, não foi? Não, eu vou anti-A. Achei que achar a chave do Forte, né? Achei que achar a chave do Forte, né? Achei que achar a chave do Forte. Achei que achar a chave do Forte. Me acertaram! Eu preciso dar um jeito nisso. Alguém tem placa é porque eu me fudei aqui. Não, agora não. Vamos continuar avançando. Porque vai vir gente das costas, velho. Vai vir gente lá das costas. Só vamos andar, só vamos ir em frente e sem parar Vamos só avançar mesmo aqui, senão a gente vai Cuidado com a mira Preciso de placa Ai 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 Tô levando um tiro aqui Vamos pro prédio ali direto Eita, um é a placa que tava indo Aqui é a chave do forte Não, ainda não, tem que matar os caras Aqui é de matar todo mundo, tinha chave Vou ter que achar um Tô sem placa, tem granada Nossa É granada hein Tem loja aqui perto? É, na loja dá pra comprar também Tô sem placa nenhuma gente Tem gente tirando aqui pro perto hein A gente não tem loja aqui Ai ai, a gente tem grana pra comprar se tiver na loja assim comigo Na loja não tem, muito longe Aham, tem aqui ó Dá pra tentar ir lá Ou matar os caras em volta Tem uns caras aqui pra cima Pode ser que enfia Ou se chegar aquele helicóptero a gente pode ir até aqui Tá chegando tempestade E ali em cima é o cara do cientista É o químico Vê se acha a chave aqui É melhor você usar sua máscara de gás Mas não fica por aí muito tempo Dinheiro Outra 1, o químico tá perto da sua área Atenção Achei, achei aqui ó Bora Bora lá, balô Tô sem nada de placa Eu vou soltar a caixa no chão Pra gente ter a Granada de luz sem tex Tem que ser em 15 Como é que é? Tem que ser em 15 segundos né Eu tô sem placa, eu vou cair certeza Liberando munição aqui Ah, vou na frente então Mas entramos por causa da porta então Libera a porta e a gente entra Atirando já Eu vou abrir aqui e já vou abrir aí É só tu abrir aí que achava pra mim aqui não Não, vou entrar na outra lá Então vai, cada um por cada lado hein Um por cada porta Foi, ó ele já foi lá Fui Bora? Ih, escudão Invade aí que eu tô com o escudão aqui Tô subindo Tô subindo mais aqui pra ver Será que tem mais? Tô subindo mais aqui pra ver Tem coisa Não sei como é que bate esse cara de escudão hein Acabou já Ó a caixa de blindagem aqui ó Acabou mais aqui É muito difícil É muito difícil, é muito... São muitos andares Eu matei pro cara pelas costas pela parede Triste isso Triste isso Tem coisa boa aí Não contou né Ah, provavelmente não Eu botei ali pra tirar Eu botei ali pra tirar Botei caixa de coisa aqui ó Estourou já Obrigado Obrigado Fica lá em cima é play, será? Tá lá em cima? Deve ser play Wobwatch ou sniper Wobwatch sniper Alguém falou Tem gente atirando aqui pra cima hein Lançando fragmentação Eu subiria no prédio velho Metei barro no cara Esses tão vindo das costas aqui Vamos subir aqui então Aqui não tem ninguém não Tô atirando aqui de trás Tô atirando aqui de trás É um bote em cima, bater ali ó Vamos ver se tem outro forte aqui Dá pra... Pish... Acho que ele tá esse que devendo ver Não, não escreveu não Ó, tem um carro chegando aqui É um bote É um bote É um bote É um bote Um morreu Mais um morreu Tinha uns... Tinha uns player chegando de trás aí Tem coisa Ô, player lá Onde? Não é É um bote É um bote Ó, tá estando Ó, os cara aí Ó, Leandro Chegando ali, chegando ali, chegando ali ó Tá ali, tá ali Esconde, esconde Pessoal ali na frente Eu marquei eles ali ó Aí ó Aí ó Ó Ó Ó Tirando de vocês Os bote, ó Os bote estão indo pra cima deles Eu vi um só Não vi mais nenhum O que mais? Tô vendo aqui ó Ele já tá na esquerda Na esquerda aqui? Falou Correu, correu Ele foi pra longe Devia tá solo Acho que tá solo Mas é perigoso ele voltar Ou esse dia que ataque aérea Ele pode jogar em nós Sim É, a gente tem que fazer o... Deixa eu ver como é que tá a missão aqui do Deadpool Precisa achar uns postos de gasolina Tem postos de gasolina aqui na frente É ó, não contou Esse forte ele é muito grande Tem que ser um fortezinho menor Ah, tem que ser muito rápido Eu dei de cara com cara de escudo Ele tem uma missão Ele tem uma missão de caçada Mas também não tem caçada aqui Tem um forte lá ó Quer fazer aquele forte lá? Olha ele tá tocando tiro lá ó Aqui também tem ó Ele tá aqui ó Ele tá aqui ó Ele tá aqui ó Ele tá aqui ó Ele tá lá na frente Não tô vendo bem ele ainda Mas ele tá por lá Será que ele confirmou ali? Não sei Ele marcou o forte Foi tu que marcou? Não foi eu Ah, tá chegando aqui o cara É ele, é ele É ele Ele vai entrar pelo meio aqui ó Correu? Ali Ele vai passar pelo fundo Tomou? Ele tá aqui ainda? Ele tá lá dentro lá Ele entrou aqui ó Ele deve tá por aqui ó Tá correndo por aqui ó Ele tá por aí ó Agora se ele correr eu não vi Ele tomou Será que ele quer ir na loja? Será que ele quer ir na loja? Lá ó Aqui ó Trás do caminhão Tá Aqui Vi Boa Caiu Finalizei Ele morreu? Será que ele se entregou? Entregou, se entregou Mas era player mesmo? Era, era Tem gente nos prédios Tem gente nos prédios Gente nos prédios No prédio que a gente tava agora Tá Pra trás do time Bora ver se que tá dando aí É bomba alguma coisa assim Tem uma tempestade aqui do nosso lado também É bomba alguma coisa assim Ele subindo no prédio ali, que eu escutei os tiros. Deixa eu subir lá de novo, ver se consigo ver alguém. Ele se entregou, daí não dá pra nem saber se tem mais. Dá pra pegar a plaqueta dele, né? Eu não sei se dá pra pegar a plaqueta. Ele tá muito no meio, né? Ele tá ali, ó. Olha lá, explodiu alguma coisa ali, ó. No prédio? O carro aqui explodiu. Ah, vi, vi o cara, vi o cara agora aqui. Onde, onde? Marca. Nossa, tem gente lá atrás, ó. No amarelo? Amarelo, tá ali. Sério? Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Tem que invadir, 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 invadir. Tem que invadir, 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 invadir. Tem que invadir, 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 invadir. Jogando granada de luz. Derrubei o meio. Correu? Entregou. Ó, tinha uma Kastov boa aqui, ali. E um colete próprio de... Eu vi um de branco também, tá, rapaz. Ó, tem vindo mais gente. É isso aí, eu tinha visto esse aí, ó. O de branco, pô. Bem na hora que eu falei. Eu tinha visto o de branco, esse aí apareceu depois. Vamos pegar as plaquinhas, eu preciso... Ih, caramba, troquei arma aqui. Meu deus, troquei tudo, né? Como é que eu olho só? Ele tem um cartão de acesso ao forte aqui. Outra um, você assegurou uma plaqueta. O esquadrão inimigo tá rastreando você. Então fica ligado. Preciso achar outra plaqueta aqui. Ah, outra não dá, ó. Cara, o bicho tá com 10 máscara. Ele tá... Ele ia fazer a missão. Bicho. 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 Bicho, fodeu. Vaza, vaza. Vão vazar. Outra um, a atividade tá aumentando... Vaza pro... Ele deve tá na loja, ele deve tá na loja aí na frente, cara. Onde é que era a loja mesmo? Aqui, ó. Minha frente. Ó, tá vindo um carro aí, ó. Não sei se é inimigo. Pô, isso aí é player, hein? Mas não é bot. Pô, ele que eu acho que tem player na loja. Vão ficar junto. Pô, meu celular fazendo barulho aqui. Não, a loja tá limpa. Pô, a gente tá com... O cara tem... O Deadpool aqui, ele tem uma missão de... Extrair com 100 mil, é isso? 100 mil... Em um único parceiro. É, matar com... 30... É, não deu ainda. Sam, isso aí é difícil. Tem alguém lá que eu vi correr lá, ó. Hã? Tem alguém que eu vi correr lá. E aí... Não tem alguém, se era bot... Não tem alguém que eu vi... Estrair? Tem uns... Seis minutos. Estrair? Não tô vendo nada aqui. A gente tá parado, vamos... Vamos falar de alguma coisa aqui. Sim, sim. É, a gente matou os... Vou extrair, eu vou extrair com essa plaquinha aí que eu peguei. Quer extrair lá? Lá no forte de novo? Pode sim Deixa eu ver se tem barco aqui Ó, tira aí na frente Ah não, é atrás, é atrás O cara tava cheio de placa Tem placa ainda aí Não, cheio de... Máscara, quer dizer Tinha tido rolando pra trás e... O cara tava com mísseiros, viu? Sim Bora? Bora no forte lá então Direto? Lá no extração, né? É, tem uma extração lá naquela cidade Alagada também É lá onde a gente foi agora há pouco, não foi? Uhum Vamos lá então É, uma plaquinha já ajuda É, mas essa vai ter que ser uma de cada vez Não vai ter toda hora que vai Consegui Tinha três players, ele pegou as três? Não, só achei de uma Opa Tirei atrás Cuidado Tem player lá ainda, lá do outro lado Ó Ó, correu lá Vamos, vamos deixar os caras, vamos tentar matar Eles tão ali Ali aonde? Eu não vi ninguém Ali na marcação vermelha Passou mais pra direita Ali, ali, ali Me viu já Me viu já? Tomou um tiro já Tomou um tiro já Sai que ele Correu no caminhão Ih Será que ele vai, ele vai reviver os caras, a gente vai ter que vazar Se for do grupinho ali Se for do grupinho ali, ele vai reviver os caras Daí, eles vão vir os três e vir a gente Não tem visão do alto Terrubei, derrubei, derrubei Finaliza pra mim, me ajuda Não tô vendo, tô vendo Caraca Que é da puta, velho Olha os caras deles tão vindo Olha os caras deles tão vindo Ai ele A gente tá ali, vindo Será que ele vai reviver aqueles caras lá? Não sei se esse amigo Tem trem lá, não sei se era do mesmo grupo Ele reviu, ele reviu Opa Olha aí, o cara pegou um missile lá, jogou em mim É eles no carro lá? Deve ser, né? Tô vendo carro, né? Tô indo embora, né? Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá É bom pra extração É, deixa, deixa Eu tô com a placa deles Eu tô com a placa deles, né? Isso que é foda Bora Eles sabem onde eu tô agora Então aquele que a gente matou Então aquele que a gente matou Era um de um ou dois de um esquadrão E o outro de outro esquadrão Tem que ficar esperto Pode ficar esperto aqui na saída Vai ser tenso É, eles estão bem Estão meio longe agora Eles correram Eles correram o outro lado Não sei, né? Mas eles sabem que a gente tá indo pra extração Aí também, também tiro Ih, tem tiro Eu mando muito tiro É de trás, é de trás Mas não é bot não Tirou minha placa toda Pode ser os caras então Cadê você? Você tá muito rápido Tem que chamar rápido Se não os caras vêm pra casa Continua correndo, não para, não para Continua correndo É, ele tá indo em direção A extração aí Tem barco aí já Parece o Igorzinho Tempo estendido, que que é isso? Tempo excedido, quer dizer Tempo excedido? Pode ser Que que é isso aí? Não sei o que é isso É os caras que caem aqui É, foi o que tu pegou A placa que tu pegou Eu chamei ele de Igorzinho aí Tem placa 3 aqui, morreu gente aqui Olha, tinha uma caçada ali Carro chegando Carro chegando, é isso mesmo? Outra 1, Dino 4 aqui Estou chegando na CA, assegura a área Tempo excedido Tempo excedido Tempo excedido Esperto, esperto Uff, estação tensa É, uma placa eu consigo extrair agora Falta várias Falta várias? Agora, e agora, quem que será que ele reviveu? Quem que era amigo dele, será? Pô, o cara chegou bem depois, né velho? É, é O cara chegou muito depois, a gente já tinha saído faz tempo Nem pensei em ficar marcando Não, ele devia estar, ele devia estar esperando, entendeu? A gente chegar Para, 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 para...